E quando a gente fala de homem, o homem também existe alguns critérios para dizer que eles têm alguma urgência, têm a mesma situação? O homem é, como muitos dizem por aí, ou as mulheres sabem, ah, é homem que tem filho até os 60 anos e não tem problema nenhum. Quais são aqueles homens que você poderia nos dizer ou comentar, aqueles casos também que precisam de cuidados nessa fase? Que tem preferência, diríamos. Sim, o homem é importante, é importantíssimo colocar o homem na equação. Nós sabemos que as causas de infertilidade, elas são equilibradas. Existem tanto problemas femininos quanto masculinos, explicando, vamos dizer, a dificuldade de concepção. O homem é tão responsável quanto a mulher. Existem casos combinados, é claro. Nessas diretivas que foram emitidas durante o início da pandemia, para que houvesse uma baixa prioridade para tratamento de reprodução assistida, foi colocado que somente os casos oncológicos deveriam ser tratados, né? Porque são aqueles casos de emergência. E no contexto masculino, então, ficou-se definido que homens que precisassem, por exemplo, congelar espermatozoides, congelar sêmen, somente se fossem casos oncológicos. Então, nós fizemos também toda uma análise e uma outra publicação relacionada à parte masculina. Nós mapeamos aqueles indivíduos que deveriam ser priorizados no contexto da pandemia. Por exemplo, eu tenho diversos pacientes que eu trato, que eu faço uma restauração, vamos dizer, da função testicular, que é com a utilização de alguns medicamentos. Os homens que têm ausência de espermatozoides na ejaculação, portanto, eles são azospérmicos, né? Esse é o nome médico que nós damos para isso. E muitos desses homens têm uma dificuldade da produção de espermatozoides no próprio testículo, que poderia ser otimizada com alguns medicamentos. Porém, nós precisamos monitorar com espermogramas, e quando nós identificamos que existem espermatozoides na ejaculação, é imperativo realizar o congelamento dos espermatozoides. Bem, de acordo com os critérios que foram emitidos, nós não poderíamos oferecer os serviços para esses homens. Então, aqui um exemplo de homens em tratamento que precisam passar pela análise seminal periodicamente e que precisariam, uma vez tendo espermatozoides, esses espermatozoides serem congelados. Existem vários exemplos, homens com doenças reumáticas, doenças inflamatórias crônicas que usam medicamentos, por exemplo, que são tóxicos para as gônadas, para os testículos, também precisariam, vamos dizer, ter a possibilidade de congelar espermatozoides. Então, há também uma priorização no sentido de oferecer os tratamentos de fertilidade para indivíduos, para homens que estão passando pelo problema e que também são tempos sensíveis. Ou seja, eles têm uma oportunidade agora para conseguir uma gravidez ou congelar o seu espermatozoide, e ele pode não ter essa possibilidade amanhã. Então, essa análise também precisa ser muito bem criteriosa e, vamos dizer assim, abraçada pelos serviços de reprodução para que se possa oferecer o tratamento de uma forma adequada e preservar a fertilidade desses homens também. Obrigado. 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 Obrigado.